Mano, o cara tá indo lá, ó, ó o fogo como que tá aumentando. Caraca, mano, isso dá pra ver a fumaça. Ele tava com uma camisa amarela, cara, amarela e meio azul. Ó o outro lá batendo. Dá pra ver o barulho. Chega aí, chega aí. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui na oficina de trem. Eu nem sei quantos vídeos a gente gravou aqui, cara. Eu acho que é o quarto vídeo que a gente tá gravando, né, Wellington? A gente ia ali no vagão de trem onde carregava passageiro. E veio vindo um cara pro nosso lado, que tá pegando fogo ali. Provavelmente foi ele que pegou, pôs fogo. E a gente se escondeu aqui, só que o cara pegou, não sei se ele tava vindo atrás de nós, ele voltou. Tem que tomar cuidado, Wellington. A gente filmou um cara saqueando o local, o cara tá saqueando lá. Tá lá arrancando as peças, roubando o local aqui, né, Wellington? Tá fazendo barulho ali com ferramenta, quebrando alguma coisa, mano. Cortando ferro, não sei. E agora a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai tentar entrar naquele vagão ali e vamos ficar ligeiros. Se o cara vem... Mano, tomar cuidado, velho. A gente sabe o que esse cara tá saqueando aí. Esse cara talvez tá armado. Tá. E aí, pessoal, a gente andou mais de 300 km pra chegar aqui nessa oficina de trem pra poder fazer essa exploração. O que acontece? Esse local é abandonado há muitos e muitos anos. E aqui tem muitas histórias, muita agenda. Muita coisa que o pessoal fala que é assombrado. E o que acontece? Tem uma... Quando ficou abandonado isso aqui, a parte do escritório, a parte administrativa, moradores de rua, começou a invadir o local e morar no local. E um desses moradores de rua, ele bebia muito. E ele acabou bebendo e fumando cigarro. E dormiu no colchão, bebo. Dormiu, bebo, fumando. E o cigarro caiu, pegou fogo, ele morreu queimado. Ele e uma mulher. Isso foi uma das histórias mais recentes que aconteceu aqui no local. Quanto tempo faz também que aconteceu isso? Não sei. E a gente fumou a parte onde ele morreu lá. Tá tudo lá, galera. Tudo queimado, mano. Eu vou deixar os links aí pra vocês e conferirem. Depois a gente encontrou um cara saqueando o local. E agora tem outro cara ali. É que botou fogo. Olha o barulho. Tá estrelando em tudo, mano. Tá pegando fogo em tudo. Fiqueiado, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos filmar. Vamos entrar no vagão. Vamos filmar e vamos partir daqui. É, vamos mostrar pra pessoa aí. Alguém pensa que nós põe fogo nesse lugar aí. Cara, é isso aí, pessoal. Vou deixar os links das explorações que a gente fez aqui no... Na oficina de trem. O local aqui é completamente sensacional, não é, Wellington? É impressionante, galera. Valeu muito a pena, velho. O gasto que a gente teve. Eu nunca tive um vagão de tão perto assim, mano. Mano, é um vagão. A gente vai ver agora um vagão onde provavelmente que gente andava nele. Não será? Todos vagão o pessoal pode andar ali, né? Vai andar em cima, alguma coisa. Mas ali não. Ali é de passageiro, pelo que eu tô vendo. Tem grade, é de janela. De viagem e tal. É, viado. Vamos lá ver? Bora, bora. Galera, fortalece o like aí, ó. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Só vamos tomar cuidado, puxou? Bora explorar a oficina de trem vagão abandonado. Bora lá, mano. Cuidado, mano. O cara tava de camiseta meia vermelha ou meia laranja, rosa, não sei. Com azul. A cor meia clara. Mano, é fogo, esse ataque aumenta lá. Dá pra escutar os estrelos, a fumaça. Olha lá. Olha o outro batendo. Tô vendo. Cara, tem um vagão lá no meio do mar também, mas lá não tem nem como ir naquele, ó. Então, mostra pro pessoal ver lá, Edson. Olha o tamanho disso, pessoal. Olha esse vagão, Edson. Gigante, gigante, gigante. Mano do céu, viado. Era janela, velho. Ah, ela abria, ó. Dobradíssima. Abria. Escadinho, Thiago. Ah, não vai sair daí nunca. Tá muito ferrojado, ó. E aquela parte, ele é estranho, né? Até falou, será que não ficava preso ali, porque tinha grado na janela, né? É, tô igual esse vagão aqui, as janelas ali lá. Mano, vai saber que na época você era pra transportar preso. Trancado, viado. Pode ser que seja, né? Tá aberto no fundo aqui, ó. Tá aberto? Mano, vai dar pra entrar. Mano, era vagão de gente, sim, tá? Será, mano? Era, mano. Olha aí, mano. Mano, era a mesa. Era, mano. Era a mesa. Era a mesa, porque é piso, Michel, ó. É piso. Isso aqui devia ser um bagulho chique, tá? Da época. Ó, tinha até fogo. A porta, a portinha aqui, ó. Aqui, né? Trancado. Tá aberto. Tá aberto, dá pra ver ali, né? Não, não dá. Só dá pra ver o fogo com menos forta ali, ó. Ó, outro vagão lá. Mano, aqui era uma cama. Era uma cama ali, mano. Era mesmo, mano. A caminha aqui, ó. Era tipo um quartinho, mano. Um armário, ó. Nossa, mano. Olha aqui, cara. Mano, velho, eu só vi isso aqui em filme, mano. Que da hora, mano. Só em filme eu vi isso aqui. Olha aqui, mano. Isso aqui era uma cama, velho. Não era? Aham. Uma cama, uma gavetinha ali, ó. Tinha até luz, ó. Sinal do Lúcio. Tinha a luz, mano. Isso aqui, a cortininha. Onde o pessoal viajava, mano. Tem até essa argolinha aí, mano. Olha aqui isso aqui, cara. Olha isso aqui. Só que isso aqui é muito antigo, mano. É antigo, mano. Muito antigo. E aqui tinha uma janela, ó. Mano, eu tinha visto isso. Nossa! Você é louco, mano. Meu Deus, mano. Coberta, blusa. É uma beliche, mano. Uma beliche, mano. Uma belichezinha. Agora, será que é aquele cara ali? Não faço ideia, velho. E olha esse aqui. Esse aqui, ela era o mais chique, né? O cara comprava passagem mais cara. Tipo leito, né, mano? O cara ia dormindo. Aí, aqui não. Aqui você ia sentado. Semileito. Semi-leito ali. Sentadinho. Você não queria ver ali. Devia ter outro banquinho aqui, ó. Que você ficava sentado ali de frente com o outro conversando. E tem banheiro, filho. Mentira. 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 Olha aí, banheiro. Tinha banheiro. Caraca, mano. Você tá doido. Olha, tem um buraco ali. Será que já caia direto no trilho? Não, o cara já fazia ali. Vinha na paisagem, as árvores voando ali. E já caia lá pro chão. Que da hora, mano. Eu nem imaginava que tinha banheiro no trem. Mano, olha aqui, ó. Tem cara, nunca... Galera, eu tô impressionado, mano. Olha lá, ó. Encanamento. Encanamento? Encanamento aqui, ó. Encanamento. Olha onde era o espelho aqui. Espelhinho. Aqui devia ser a pia, ó. Encanamento. E aqui, ó. De botar a pia. E aí, mano. Que da hora, velho. Pô, você já tinha entrado num trem assim? Mano, nunca tinha entrado, mano. Só tinha visto aqui um filme, só. Cara do céu. Tô me sentindo o filme do Harry Potter aqui, velho. E olha a porta aqui. É, mano. Parece que esse trem do Harry Potter, velho. Estranho, mano. O que é que tem aí? Tem uns armários aqui. Aqui vai ver, era onde ficava... Mano, será que era tipo uma cozinha? Bebida, comida... Tipo assim, ó. Ó, abelha, 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 abelha. Vou fazer uma só. Ó, galera, ó. Vou apagar a lanterna aqui. Olha lá, voando. Não mexe, não. Não faz barulho, não. Não fecha e não viaja. Mano, você avisa que eu tava fecha aqui pra não picar eu. Abriu. Aqui, ó. Olha a bilha lá. Lá na porta lá, galera. Olha lá, voando. Ótimo. Ótimo, mano. Cara do céu. Tiago, o fogo tá vindo pra cá, velho. Hã? O fogo tá vindo pra cá. Fogo? Aham. Mano, vamos dar uma olhada por fora. Esse aqui, vamos sair fora daqui logo. Galera, olha esse vagão, mano. Eu nunca entrei no vagão desse. Mano, e ele ainda tá no trilho, ó. Ele tá no trilho, mano. Tá no trilho, velho. Tá a hora, hein, velho. Pô, as abelhas tá aqui, velho. Tá, ó. Ó, voando ali, ó. Tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Passa correndo, passa correndo. Tô bem nesse... É, elas tão voando aí, ó. Ali, ó. Ah, tô vendo. Tem bastante ali, mano. Deve você comer isso aí. Deve você comer, é. Mas sabe o que é por causa da fumaça, por isso que elas estão oriçadas. Pode ser mesmo. Galera, eu tô impressionado, mano. Velho, fiquei impressionado, cara. Nunca, 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 mano. Eu imaginei que eu ia entrar num trem desse. Ainda mais abandonado. Não, vamos falar a real, mano. Thiago Furacão. O canal Thiago Furacão é foda. Que lugar foda, mano. Olha só o que a gente encontrou aqui pra mostrar pra vocês, galera. Isso aqui pra mim era um sonho se falasse pra mim. Tem só isso aqui. Vai lá, anda 300 km só pra ver esse vagão eu tinha vindo, velho. Porque isso aí também não existe mais, né, mano. Isso aí é pontos que existe. Não existe. E vai saber se já aconteceu alguma coisa nesse local. Pode ser, né, mano. Mano, já pensou, não é isso? Fazer uma investigação dentro dele, um street box. Um street box. Cara... Passar o K2 ali em volta. Será que o pessoal quer? Então... Fazer uma investigação. Comenta aí, pessoal. Vocês querem que a gente faça a investigação dentro dele? Então, vai ter que tomar cuidado das abelhas. Mas a gente faz. Se o pessoal comentar bastante, deixar muito like, a gente faz. Vamos partir, velho. Tanto que dá ruim isso aí pra nós? Bora. E ó, tem o outro carinha lá, ó. Que tá saqueando. Galera, fortalece no like. A gente vai sair na carreira aqui, ó, mano. Porque a gente não quer nem papo com esse cara aí, mano. Esse cara tá fazendo as atrapalhadas dele. E tem gente morando nesse trem aí, tá? Tem, mano. Abelixezinha lá, né? É. Galera, é isso aí. Fortalece no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tchau! Se você não for inscrito, se inscreva no canal.